Afinal de contas, gráfico precisa ser de cobre para funcionar? Ou o gráfico de cobre funciona melhor do que em outros materiais? Esse é um mito bastante forte propagado aqui no Brasil desde a década de 80. E é propagado inclusive com bastante insistência, mesmo que não tenha nenhum amparo dentro de uma radiestesia mais técnica. E uma coisa importante, uma sacada legal para você, se você quer aprender bem radiestesia, se você quer ter mais segurança, sempre questione de onde vem determinadas afirmações. É uma coisa que eu falo bastante. Questione acerca de fonte, questione acerca de onde a pessoa tira determinada afirmação. Isso é sempre importante, ok? Então vamos lá, questão dos gráficos de cobre. Década de 80, na década de 80, era muito difícil ter um gráfico de radiestesia em mãos. Os gráficos tinham que ser feitos manualmente, ok? Tinta, caneta nanquim, alguma coisa assim. Isso dava muito trabalho. E eles eram feitos em papel, inclusive, ok? Papel. Você buscava uma gramatura maior, papel cartão, alguma coisa assim, normalmente. E a durabilidade era muito pequena. Rasgava fácil, manchava fácil. Às vezes você passava não sei quanto tempo desenhando um gráfico e aí começava a utilizar e sem querer derrubava café nele, um chá pronto. Lá assim ia todo o trabalho embora. Então, algumas pessoas começaram a pesquisar como que se poderia fazer gráficos que fossem mais duráveis. Esse era o pensamento que estava por trás de uma pesquisa, da qual participou o Antônio Rodrigues, falecido Antônio Rodrigues, ok? E entre alguns materiais eles testaram aquelas placas de fenolítio, que o pessoal chama de gráfico de cobre, ok? Porque é cobreado o material, né? Então, eles testaram realmente esse material, ok? E por algum tempo lá, o próprio Antônio Rodrigues chegou a usar. Porém, com o tempo, eles desistiram e foram para o PVC, porque ele tinha vantagens, né? Tinha um maior contraste, o contraste tem a sua importância dentro do campo de gráficos, ok? Mas, se criou essa mítica de que o cobre de gráfico, ele teria qualidades especiais, né? E a explicação, até por trás disso, é que o gráfico de cobre, ele teria qualidades especiais, porque o cobre, ele é um bom condutor, ok? Mas, isso é um mito, ok? Até porque as EDFs, as populares ondas de forma, não trabalham com nada elétrico ou magnético no sentido da física mesmo, né? Então, você ter um material mais condutor ou menos condutor, na verdade, não faz diferença alguma, ok? E, então, nós temos isso e não tem amparo nenhum dentro de nada da radiestesia mais técnica, ok? Não existe fonte, não existe nada. Uma coisa que a gente tem que entender é que os gráficos, eles têm sido... A forma, né? O uso da forma em radiestesia tem sido estudado aí praticamente desde 30 e pouco, né? 1930 e pouco aí, a partir dos trabalhos do Bovi com a pirâmide e tudo mais. Então, existem aí, agora, já um bom tanto de tempo de pesquisa e de estudo, muita gente se debruçou sobre isso. Sobre a questão do cobra, basta... Tem muita gente que me fala o seguinte, é curioso, né? Porque tem gente, inclusive, que chega pra mim e fala assim Então, Sérgio, mas se o gráfico não for de cobra, ou o meu professor disse que se meu gráfico não for de cobra, ele não funciona. E eu costumo responder isso com uma pergunta. Eu costumo responder o seguinte, ah, é? E como que isso, então... Como é que esses gráficos chegaram até nós? Até a década de 80, né? Porque não existia gráfico de cobre antes disso. Como é que surgiu isso? Como é que o estudo da forma e dos gráficos foi avançando, então, através das décadas? Se gráfico de cobre só é produzido no Brasil, ok? E a partir da década de 80, como é que lá fora, por exemplo, na França, na Bélgica, né? E de lá que vem boa parte dos estudos. E como é que eles conseguiram? Porque eles não usam o cobre, ok? Então, vocês veem que é coisas que não fazem muito sentido. E agora, a partir dessa questão do cobre, né? Dessa obrigatoriedade do cobre, agora está surgindo um outro mito também. Que é, no caso, a obrigatoriedade ou possíveis vantagens de gráficos feitos em tinta dourada, ok? Também agora você está criando esse mito e também ele é meio recente, até onde eu sei, ok? Mas se começou a propagar a ideia de que os gráficos feitos em tinta dourada, eles teriam qualidades especiais. Também não se impreguinam, né? Ao contrário dos outros. Lembra aquela história do prazo de validade? Algumas pessoas já estão misturando isso com a ideia do prazo de validade, então. Ok? Então, tem gente que pergunta pra mim se eu indico o gráfico com tinta dourada. E não, eu não indico. Até porque em radiestesia, isso a gente já sabe, já faz bastante tempo, que o contraste, ele realmente tem aí um papel, ok? Então, quanto maior o contraste, melhor você tem a definição da forma. E, portanto, mais eficaz é aquele gráfico. Então, por esse motivo, a gente não trabalha com isso. E, mais uma vez, são ideias que não têm um pedigree, né? Elas não surgem através realmente de estudos, surgem muito através da posição e da opinião de algumas pessoas, né? E que não têm realmente amparo em estudos mais aprofundados, ok? E, mais uma vez, tá? Desculpa, mas seu professor te ensina isso, seu professor tá... Não adianta ficar dodó e vir aqui, ficar postando coisa aqui, porque não vai resolver nada, ok? A gente tá falando aqui de décadas de estudos, experiências e tudo mais, né? A gente tá falando aqui, porque não vai resolver nada, ok? E assim você, eu me reclamar aqui, porque não vai resolver nada, ok? Quando você está fazendo allora que você tá corretendo, ok?